Fala, minha rapazes, minha galerinha do YouTube, tô junto aí com a minha comunidade, ó, nessa sexta-feira, operou no OTCzinho aí, a meta, a meta ainda é bater os 9 mil, e vambora ver se a gente consegue aí nesse OTC, beleza? Minha rapazes já tá aí, ó, agora vocês vão ver eles conversar aí, ó, tá o Renato, tá o André, tá todo mundo, todo mundo, vambora. Boa noite, galera. A meta, a meta, a meta é bater os 9K hoje, bicho, não é possível que eu não vou sair desses 8 mil. Boa noite, Renatão das Placas. Aí, ó, Renatão das Placas, cadê a placa, velho? Renatão, qual a placa? Pô, essa placa aqui ficou massa, hein, mano, caraca, ó pra aí, velho. Caraca, deixa eu puxar o zoom, deixa eu puxar o zoom aqui, ó. Ó, velho, ó o nome. Caraca, menino. E ficou certinho, né, macho? Ah, pô, o bicho tem até os pinguinhos, hein? Tem que ficar, né, pô? Quando eu tiver um escritório, eu vou pedir uma pra você aí, Renato. Demorou, demorou. Não é barato não, hein, macho? Eu paguei uns 180 reais, mas vale a pena, mano. Renato, esse... Mas você fala que é frete? É, aí você tem que ver o frete com o Renato, mano, dependendo da cidade dele pra sua. Como que é que você tem? Esses dois furos que tem na placa aí, cadê, Luca? Puxa o zoom aí. Esses dois furos que tem na placa aí, pode ser um pouquinho mais próximo? Não, isso é padrão, não pode mudar isso daí. Ah, velho. É uma placa original, né? Eu queria deixar um pouquinho mais próximo, porque eu ia botar uma corrente, senão eu ia fazer um batidão. Wanderlei Trader, o meu negócio é usar pra fazer um batidão. E aí, Renato? Tá sendo gravado pro YouTube, hein? Se a galera do YouTube pedir isso aqui, Renato? Demorou, passa o meu contato. Tá bom, tá indo pro YouTube. A galera do YouTube pedir isso, tá ligado. É porque eu não tenho um carro ainda, pô. Eu ia usar um batidão, entendeu? Depois eu pego uma pro carro. Só se pegar sem furo, pô. Dá pra ficar sem furo. Próximo, eu não consigo. Aí, ó. Pô, mano, eu achei da hora, mano. Com relógio ainda, eu nunca imaginei. Ficou massa. Ficou toque, ficou toque, velho. Tá vendo aí? Esse aqui, ó. Esse aqui é o nível. Rapaz, não é por nada não, velho. Mas isso aqui é o nível de seguidor e de amigo que eu quero, pô. Não aceito menos que isso aqui, não. É daqui pra melhor, viu, velho. Sério mesmo, se vocês for mandar um presente, chega no mesmo nível do Renato aí, pô. Não faz igual o cara lá da ação, não, que sabia a data e pediu o dinheiro de volta. Vou deixar aqui quando for rolar. Aí, Lucas, eu aproveito que tá no YouTube e aviso a galera, ó. Aproveita, pessoal, entra, começa a seguir, vem se livrar dos vendedores de curso. Porque o Lucas tá próximo aí de fazer um dia dos alunos, que é um dia de treinamento com ele, na casa dele, churrasco, tudo pago. É ou não, Renato? Quem é o Lucas, velho? Que eu não sei quem é. O Lucas tem tanto medo de a gente aparecer na casa dele, que ele nem o endereço dele deu, deu do pai dele, mano, pra entregar as placas, velho. Com medo de eu ir lá, aparecer do lado. Lá a gente pergunta, pô. Lá a gente pergunta, né, bate na campainha. Fala, vem cá, velho. Vocês conhecem um maluco na internet? Aí meu pai vai dizer, eu não sei quem é, não. Tão querendo pegar meu peito de novo. Caraca, bora esperar esse preço acontecer aqui, mano. É que meu pai é polícia, pô. Ele tem pistola, não tem uma. Tá ligado? Aí ele consegue resolver, mano. Aí eu vou chegar lá, vou dizer, sou papa máquina, compadinha. Desembola comigo mesmo, tá ligado? Pô, velho. Hoje é sexta-feira, rapaz, fica em paz. Vamos ver, na moral mesmo, o que eu quero é bater minhas metinhas dos 9 mil, mano. Se passar é lucro. Mas 9 mil eu quero. Não é possível que eu não vou bater, macho. Esperar esse preço se movimentar, tá meio maluco. Se você entrar e fazer uma entrada de mil, já vai ficar com 9 mil, pô. Devagar, gente. Calma aí. Devagar, gente. O Lucas, aquele cara lá que se salvou, que entrou na comunidade. Foi aquele vídeo do YouTube de ontem ou foi outros vídeos? Foi aquele vídeo nosso, pô, que eu estava fazendo de manhã. Eu acho que eu gravei, postei lá, pô. Você fazendo gracinha. Ô, mano. Se ela tocar aqui embaixo, aqui, eu vou pegar essa retração aí de M5, hein, rapaz. Ela fez a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aqui, ó. Bora ver. Aí, galerinha do YouTube, pra quem não sabe essa tática aí, se chama calcanhar de Aquiles. Rapaz, tá vendo aí? Eu já ia falando tornozelo. Aí, tô botando outro nome, hein. Renato, ontem você falou com o Renato, eu ia dar uma rata. Aí, você estava falando aí por que que o Renato sumiu, pô. Os dois dias era isso aqui, pô, que ele estava fazendo. Sumiu por quê? Entendeu? Deu trabalho, deu trabalho. Tá vendo aí por que que ele sumiu, véi? Eu só não entrei ontem, pô. Não. Ontem, 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 foi só ontem que eu entrei. Os meninos já estavam até preocupados. Será que o Renato foi preso com esse negócio de placa e tudo? Aquelas brigadilhas, placas, tu é duro. Aí, eu falei pros meninos, rapaz, eu acho que não, mano. Eu acho que ele tá pesquisando mais alguma coisa no Google pra trazer de informativo aqui pra gente. Certeza que ele quer reformular as respostas e perguntas dele. Eu tava me preparando, tava me preparando. Tá vendo aí? O Renato, tem uma tática nova agora aí que o Lucas coloca duas em uma. Que é o calcanhar de Aquiles e o tropa de elite. Não tem como dar erro, véi. Junto com o dono tem como dar erro. Tropa de elite. Calma aí que nós vamos pegar a entrada e ele vai falar pra você, mano. Tropa de elite, é verdade, mano. E eu já até postei um vídeo lá hoje no YouTube com isso aí, mano. O operacional relógio de mulher grata confluindo juntamente com o tropa de elite. Caraca. Aí, mano, não tinha como dar erro, não, véi. Ah, todos os vendedores de custos aí tem o nome dos operacionais deles. Pô, nós tínhamos que ter o nosso, tá certo. Tá gravado esse vídeo, pô. Eu acho que eu joguei no YouTube, pô. Só assistir lá que vai aparecer essa parte do tropa de elite. O baianinho é aí quê? O baianinho? Como assim? Não matou o baianinho no final do tropa de elite, pô? Ah! Tô tirando de 12 na cabeça? Tá vendo aí, véi? Esse cara é uma viagem, mano. Aí, véi, vocês acreditam? Vocês acreditam que essas fotos suas que eu vi aqui ficou tudo salvo no meu telefone, mano? Essas fotos que eu abri aqui pelo computador, véi? E meu Google e meu computador nem tá... Ah, não, tá. Tá relacionado com o Google do telefone, é verdade. Aí, tá abrindo lá com aquela cara feia, eu chego a me assustar. Eu falei, ó, pra escolher essa poxa daqui. Ah, eu não entendi uma dessa, não, mano. Mas aí, Lucas, deixa eu te dizer uma coisa. Aí, quando você estiver num dia péssimo, estiver ruim mesmo, que as coisas estiverem daquele jeito, você abre as fotos e diz que existe coisa pior do que o que você tá passando. Eu paguei aquilo, você... Paguei... Falei, rapaz, não tem como não. Olha aí o que você vai fazer com a minha foto, hein, mano. Meu Deus, meu marido, já paguei aquilo. Não vai usar protetor de fundo do seu computador, não, hein. Aí eu quebro a banca. Esses caras... Olha lá, tocando, rapaz, ó. Ah, mano, mas tá muito dividido. Eu tô com medo de pegar essa entrada aí, mano. Tá bom, pena. Bora ver se ela vai esticar lá em cima. Lá em cima, retração boa de M5, ó. Deixa eu olhar no M5. Bora ver se ela vai esticar lá. Se ela esticar, a gente pega ela lá. Alguém viu o Marcos? Não, o Marcos já tem uns três dias. Olha que doideira, mano. Ela não veio aqui embaixo, ó. E eu dei mole e tirei a linha. Olha aqui, ela tinha feito a primeira, a segunda, a terceira. Olha aqui, mano, ó. Quem vai assistir o vídeo aí no começo, vai ver que eu tinha feito a linha aqui embaixo, ó. Será que ela vai fazer a próxima? Se ela for fazer a próxima, eu vou botar aqui de novo. Pera aí. Ó. Pera aí, pai. Bora ver se ela vai tocar? Caraca, mano. Ela fez a linha e eu perdi a entrada. Olha pra isso, velho. Foi mesmo aí. Foi, pô. Ela tinha feito a primeira, a segunda, a terceira. Ela tava vermelhinha aqui, ó. Vindo buscar. Eu tirei e mudei. Olha ela vindo aí de novo. Bora ver. Se ela bater aí, é nossa. Ó, rompeu. Ó. Com calma. 30 segundos pra confirmar essa queda. Bora ver. Tá rompendo. Se ela romper, eu vou entrar comprado. Essa aqui eu vou pegar comprado, hein, rapaz. 3, 2, 1. Comprado. Não deixou comprar, pô. Não deixou comprar. O tempo para comprar essa opção já terminou. Ah, tem que pegar antes dos 3 segundos, pô. Eu cliquei antes de você. Ah, brincadeira. Aí era alta bonitinha pra nós, mano. Mas você vai fazer reversão aí, tá, Mac. Olha, olha, mano. Ah, desgrama. Caraca, essa aqui foi no sufoque, hein, velho. Caraca. Foi perto, velho. Olha isso aqui, mano. Eu já tinha até desistido. Eu já tinha até vindo pra outra aqui, ó. Desgramada. Agora que ela fez o que acontece. Aí sabe o que acontece aí, Lucas? Quando acontece isso aí, aí você pode respirar, agradecer a Deus. Porque deu certo. Porque tava já sem ar. Essa daí você não imaginava que... Caraca, ela segurou, mano. Ah, é uma retração isso aqui, ó. Quer ver? Ou ela fez... É, retração, mano. Ela pegou lá em cima de M5, ó. Mac. Minha meta é chegar nos 9. Passar dos 9 é lucro. Ópa, isso aí, velho, ó. Ó o tamanho desse candle. Ah, já tem. Pode ser até que tá bom. Pelo menos ele tem um padrão fixo, né. Tem hora que ele vai fazer muita queda, igual ele tá fazendo aqui, ó. Ó, que quedinha linda. Só pega fluxo. E tem hora que ele vai fazer isso aqui, ó. Aí, do nada, ele quebra o padrão. Aí, começa a fazer de baixa. Quer ver? Do nada, ele começa a fazer de baixa. Loucura, mano. O bom do ATC é isso. Ó, dá pra acreditar numa vendinha aqui, ó. Se ela ficar aqui embaixo, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bem aí, ó. Certeza que ela vai dar uma esticada e quebra as minhas pernas, se ela fazer isso. Ó lá, ó. Devagarzinho, bicho. Do jeito que você tá indo aí, tá bom. Eu entrei nela vendendo. Top. Entrada top. Ó, nós temos um alvo aqui embaixo, ó. Ah, mas ela tá voltando. Brincadeira, mano. Mas ela vai fazer a próxima dos 30 segundos, ó. Bora pegar a confirmação, ó. Que boa. Que boa. Bora ver. Ó, olha o tempo, hein, rapaz. Tem que pegar antes dos 3 segundos. Na hora que eu falar, sei se fica dentro do tempo. Meu, a OTC na Kotex não dá, não, cara. Não segue padrão nenhum. Não, agora dava pra pegar essa vendinha, mas desisti. Onde ela foi? Ela cai. Caiu. Caiu. Não, não dá pra operar a OTC com o Ikeopt, não, pô. Não. Analisando o gráfico da Kotex, nada não. Comparando um com o outro, né, no final da vez. Isso aí. É, eu já operei muito na Kotex, mano. Desanimei. Pra mim não faz sentido mais, não. A corretora não quer me pagar. Nem ela, nem nenhuma, vale nada. Nem ela, nem Kioption, nem binômio, nem sei o que ela mais. Eu não quero ela saber de nada. Eu pesquisei no Google, ele falava isso. Mas você não acredita? O que com o Google? Ah. Tá vendo aí? Salvo pelo gongo. Vai nascer agora a próxima vela, ó. Ah, tá segurando muito ali, ó. Tem uma região de mini-suporte aqui, não é interessante. Ó, tá vendo aí, ó. E ela tá segurando puxa aí, ó. Capaz dela descer agora, ó. Tá indecisa. Tá indecisa. Tá indecisa. Ó, se ela romper aí, eu vou entrar comprado, hein, rapaz. Só mais um pouquinho. Se ela romper essa pontinha aqui, eu entro comprado, ó. Essa pontinha aqui, ela tem que subir só um pouquinho pra confirmar aí. Aí, ó. Aí, ó. Fica lá, fica lá. Aí, ó. A próxima ela vai descer um pouquinho. Pode pegar a comprada aí, ó. Ela tem que subir lá pra cima agora. E ela vai subir muito, tá? Escuta o que eu tô falando pra vocês. Vai por mim. Assiste esse filme aí, ó. Ela vai ter que subir um pouco mais pra cima aí, ó. Ó. Alguém pegou aí? Não é possível. Eu peguei. Eu peguei. Não é possível que vocês não pegaram essa, véi. Eu peguei também. Minha rapaz, vocês não pegaram essa, minha rapaz. Agora eu vou bater meus 9 mil. Não é possível que ela vai querer me trocar. Oi, dá pra pegar. Ah, não. Não dá. Dá pra pegar uma vendinha lá em cima, mano, ó. Bem posicionadozinho, ó. Não, mas abandona. Abandona, abandona. Deixa a gente pegar esse win aqui. Aí, a gente faz uma análise aí. Me salva, Altecer. Que a semana foi que barriu. Tá aí, ó. Meta. Eu já falei pra vocês que hoje é meta. Opa, dá pra pegar essa, hein, mano. Olha, velho. Ah, não, véi. Eu não vou perder essa oportunidade nunca. Sobe mais um pouquinho, vai. Ah, desgramada. Bora ver se ela vai voltar lá. Tô voltando. Mas ela vai voltar, mas vou adiantar o tempo. Vou pegar pra um minuto. Voltou, não. Desceu já de novo. Pô, eu não tinha olhado. Era pra ter alguém colocado o M5 aí pra dar essa confirmação pra nós, mano. Mas vambora. Vambora que a gente tem essa região aqui em cima, mano. Fica tranquilo. Se ela voltar, ela pode só querer pegar uma velha de disco aqui no M1 e depois tocar lá em cima. E aí você sabe que é take, né, pai? Eu tô aqui no M5 aqui, ó. Eu tenho outra tela, pô. A minha outra tela tá na casa do meu irmão. Ele ficou com ela pra lá e eu não fico sem jeito de pedir de volta. Eu deixei lá. Porque eu boto uma no M5, uma pra ver notícia e outra pra operar no M1. Mas eu vou lá na casa dele amanhã e vou ver se ele tá usando. Se não tiver usando, eu pego ela. Pô, a retraçãozinha é linda, hein, mano. Rapaz, naquela entrada ali eu peguei a primeira, ela baixou um pouquinho, eu coloquei como se fosse defesa e ganhei os dois. Qual a entrada? Essa agora que eu fiz aí agora? Essa aqui? Sim, eu te vou coer agora aí. Ô, mano. Cara, é o ATC, né, velho? Eu tô um pouco meio cabreiro. Meta, eu já bati, mano. Mais uma, nós fecha com chave de ouro. Ó, reversãozinha. Será que ela vai bater? Segurou, né, pai? Bora ver. Se ela pegar 50%, eu pego o vendido aí, ó. Se ela pegar 50%, eu pego o vendido. Só ela bater no 50% lá, ó. Bora ver se ela faz. Tirar o mouse dali, né, porque senão... Nós tá com quanto de split aqui nessa ordem? 49. Tem ninguém querendo operar o ATC. Todo mundo foi embora. Eles estão mais aqui certo. Olha ela negando aí, ó. Se ela negar e for pegar fluxo de continuidade, a gente pega a próxima de queda, ó. Só que ela tem que confirmar essa queda. Aí, ele tem que ficar assim, ó. Ah, não. Não vai confirmar. Segurando aí, ó. Deixa eu olhar no 30 segundos. Opa! Ah, desceu muito. Mas eu... Deixa ela só subir um pouquinho. Que ela vai querer fazer essa alta aí, ó. Calma. Vou abortar essa missão, mano. Eu sei que ela vai descer, mas eu tô... Ah, vou abortar, vou abortar. Melhor a gente ficar tranquilo. Relaxzinho. Olha isso, mano. Sem força pra descer. Ela ia subir ali mesmo. Ela ia subir mesmo aí, ó. Tá vendo? Tem que ficar tranquilo, mano. Muita calma nessa hora. Olha isso, velho. Nem pra ela subir lá em cima, ó. Nossa, mais uma esticadinha. Aí, eu tinha coragem de pegar. Aí, eu não tenho mais, não. Aí, eu abandono. Mais uma, eu tinha coragem de pegar. Mas, se ela buscar os 50% aqui, ó. Eu encaro, hein, mano. Ó. Vou até descer aí, ó. 50%. Se ela pegar os 50% aqui, eu pego. Não vai. Deixa eu olhar no M5. Ah, dá uma outra retração, hein, mano. Primeira, segunda, terceira. Terceira ainda dá uma retração top aí, velho. Apesar que nós temos um topo duplo interessante aqui em cima. Um falso rompimento. Mas aqui ainda é interessante. Dá pra encarar. Bora ver. Bora com calma. Então, você já tá com 10 dólares de novo, Wanderlei? Não é possível. Nada. Eu tô com 12,44. Ah, pessoal. Deixa eu falar aqui. Pessoal, se vocês me mandaram mensagem lá no WhatsApp. E eu não respondi ainda, mano. É porque eu tô vendo as pessoas que me mandaram o número de ID. E tem muita mensagem embolada lá. Fica tranquilo que eu vou responder todo mundo aos poucos. Beleza? Se alguém me mandou mensagem, eu não respondi ainda. Fica de boa. Sabe o que é que eu tô sentindo falta, Lucas, na live? De quê? Ó, tô colar, mano. Ó, deixa eu olhar no M5. Calma aí. Tô colar, mano. Eu vou deixar ela romper. Aí, ó. Deixar ela romper e pegar lá em cima. Lá em cima vai ser mais seguro pra nós, ó. Eu já bati minha meta dos 9 mil. O que vier daqui pra frente é lucro. Bora com calma. Ó, ela querendo buscar. Busca lá, filha. Pode ir de boa. Eu tô tranquilo aqui, ó. Nem com a mão aqui na venda eu não tô, ó. Pode ir. Entendeu? Conversar com as velas, né, velho? A gente é mago, né? Mago conversa com essas coisas. Nossa, cara. Boa, velho. Tô sentindo uma foto arretada hoje na live. Tu sabe de que é? Do... Stigify Ragseal dos Estados Unidos. De quem? Tô sentindo uma foto do ventilador de Milton, velho. É mesmo, velho. Parece que alguém tá arrancando. O frio é pra que desgomeça. Me ligar, me ligar. Mas não me ligar aqui. Hoje tá chovendo aí? Tá frio? Não. Ligar ali. Vou ligar aqui que ele já vai deitar. Ixi, já vai se deitar já, macho? Tenha calma, Dudinho. Calma, Dudinho, que o barbe é cedo. Olha isso aqui, mano. Mano, não vai dar pra pegar, não. Ó. Não sei se a próxima... Vamos ver se a próxima vai vir tocar aí. Se a próxima vir tocar, a gente pega, viu, rapaz? Ah, mas aí dá uma compra. Não, ela vai vir tocar. Ela vai vir tocar. Relaxa. Relaxa que ela vai vir tocar. Eu já vi esse filme. Bora esperar. Olha. Venha, Dudinho. Venha. Venha. A bichinha é invocada, tá vendo? A balada toda. Bora com o carro. Você sentiu a maldade, pulou fora. Não, mas ela vai vir ainda, dá tempo. O pior é que ela já rejeitou, né, pai? Eu tô com medo disso. Ela já rejeitou o topo duplo lá em cima, ó. E tá vindo tocar e vai nascer o próximo Kendo aqui agora. Já não é mais uma retração. Se fosse a última vela, eu pegaria. Não. A bota. Se esse Kendo aqui tocar nos 50% dela lá em cima, a gente entra vendido. Se ligou, rapaz? Ó. Vá, Dudinho. Pode ir. Pode ir, Dudinho. Ah, já rejeitou, mano. Eu queria mais um pouquinho. Já era. Aborta a missão. Entradinha top, mano. Perdemos duas oportunidades aí já, mas tá bom. Fica de boa. Mano, dá isso aí. Nós não perdeu o que nós aprendeu, beleza? Fica tranquilo. É isso que eu ia dizer. Tu tá ensinando isso aí grátis. Tá fazendo a gente ganhar dinheiro. E os caras cobrando mundos em fundo, né? Tem uns abestalhados que preferem pagar pra não aprender nada. É brincadeira. Calma aí, Dudinho. Os caras não vão assistir esse vídeo no YouTube, não. Quando chegar nessa parte, eles vão pular. Falar, rapaz, eu paguei custo demais. E tem que entrar na live pra fazer a resenha, porque quase que eu compro também. Rapaz, aí é barril, velho. Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro na hora. E eu tava assistindo um vídeo de um, que eu ia comprar o custo, 400 e pouco. O TikTok, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Eu agradeço muito a Deus. Jogou um vídeo teu. Aí eu fui ver. Opa, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender, rapaz. Eu vendi. Ah, me jogou lá embaixo, mano. Ah, mas vai pagar. Ai, que delícia. Olha essa, mano. Que vinha é lucro. Salva eu, salva eu. Fica aí, doidinho. Que vinha é lucro. Olha, desde... Aí, aí, Renato. Essa aí que é a entrada da tropa de elite. É, não vai subir ninguém. Eu peguei a minha vendida. Da, agora eu vendi. Entrada tropa de elite, pô. Isso aí, mano. Hoje, hoje tá bonito, mané. Ó. Merece até pau, mano. Tá maluco. Hoje nós tá de parabóis. Tá maluco. A semana toda aquele sacrifício, aquela loucura. Ganha, não ganha, ganha. O mercado toma, não toma, toma. E hoje quem tomou foi ele, doidinho. Mano, mais uma. Eu bato 10k e recupero o meu loss. E aí, eu vou ficar quanto negativo ainda. Deixa eu ver quanto que o meu histórico de trade tá negativo, mano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ficar uns 500 mil reais pra trás ainda. Mas a gente vai recuperar na semana. Tem que dar certo. 7 mil reais pra trás ainda. Mas não dá nada. Eu vou recuperar. Tem como não, meu filho. No negativo eu não fico. Aí lá, aí, Luka, chegou. O fundo musical chegou. Ué. Ah, o ventilador. Percadão de mim. Pô, véi, todo mundo pegou essa entrada aí ou não deu tempo? Essa última. Eu peguei. Não deu, não. A hora que eu entrei, já foi lá embaixo. Vendido lá embaixo. Aí, deu longe pra ti? Deu. Mas foi de 5 reais. Deu longe pra ti. Aí foi onda. Aí foi onda. Tinha que pegar bem no comecinho. Todas as vezes que você ver eu colocar o gráfico no 30 segundos, você já tem que ficar atento. Se eu for pegar, eu vou pegar faltando 3 segundos antes aqui, ó, do tempo. Tá vendo esse tempo aqui, ó? 3 segundos antes. Então, você tem que ficar atento a isso. Eu coloquei o gráfico aqui, ó. Nos 30 segundos, eu vou colocar nos últimos 3 segundos antes. Pra dar tempo de eu pegar naquela vela pra próxima. Fechou. Porque aí você evita o loss. Na linha do vídeo, na linha do vídeo, eu fui. Mas só 5 reais, pô. Se ele fosse comprar o curso, era 400 e pouco. Tá barato demais. Tá igual aquele vídeo do Tiki. Eu tô muito bolacha. Tô saindo luta ainda. Vou procurar aqui uma coisa que agora é de usar, pô. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, olha esse filme. Olha esse filme, mano. Ah, não vai dar tempo. E aí, meu dele? Rompeu, rompeu. Rompeu, a gente não pega. Ah, voltou. Vai voltar. Fala, fala pra falar, pô. Ei, Vanderlei, meu guri tá procurando aqui pra ti. Por que a galinha bebe água do bicho? Por que ela do bicho? Por que a galinha bebe água e não me mija? Rapaz, aí eu vou deixar pra Lucas, que tem uma fazenda de picanha e de galinha. Tem as ideias. Fora aí. Mas ela mija quando caga, pô. Sai junto. Eu também creio que sim. Então, gente, que não. Sai junto, pô. Poxa, é o que que é? Mas isso aqui é o que, velho? É day trade ou agronomia? Ou sei lá, dos animais aí? Rapaz, vou sair aqui com Deus, hein, galera? Valeu, patrão. Valeu, patrão. Depois de nós, é nós de novo, viu? Senhor, vou ali pegar um ferrinho, né? Na academia. Ah, velho, marido. Vai ficar marom, velho? Ué, não, tá tentando. Uai, sou. Você é fisiculturista? Eu não sou nem. Valô, meu povo. Falou pra vocês. Falou. Você também, doidinho. Vai na paz. Anda pela sombra, viu? Vou deixar. Eu vou dar a resposta pro cara aí que perguntou, né? Qual é a galinha aí? Aí é o seguinte. Sabe qual é a resposta aí? Ô, Renato, pesquisa no Google aí. É, era isso mesmo, doidinho. Essa pergunta aí você tinha que fazer pra Renato, porque Renato tem a resposta. Renato, bota no Google aí pra ver o que que vai dar. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Qual a pergunta? Faz aí a pergunta aí, ô... Cala a pergunta. Faz a pergunta de novo aí, ô Milton. Por que a galinha, quando ela bebe água, ela não mija? Por que a galinha bebe água? Por que ela bebe água e não mija? Isso. Por que ela bebe água e não mija? Porque eu acho que ela não tem... Não tem? O que que ela não tem? A gravada, tá no YouTube, porra. Pera aí, pô. E o Google tá podre? O Google tá onde? O Google tá podre? Eu... Depois, depois, antes de ontem, eu excluí meu Google. Aí, porra, né? O Google pra quê, né, pai? Se já tem uns caras aqui dentro da live que sabem de tudo, o Google pra quê? Eu acho que a galinha, ela faz xixi pelo cocô, mano. Eu também acho. Eu acho que não, eu tenho certeza. É, porra. Ela caga quando ela bebe, pode ver que é boiadinha. Faz tudo junto. Mas, 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 mas ela tem rins, não tem, pô? Ou não? Eu acho que ela não tem rins, não. É, tem, pô? É, só tem fígado. Não, eu não come rins de galinha. Hã? Hã? Eu não come rins da galinha. E nem o fígado? Tem fígado. Tem fígado. Ah, então... Mas ela não tem rins. Não, é fígado e moela. Rins eu não vi, não. É, não tem rins, não, pô. Ah, as galinhas aqui de casa tem, mãe. Eu vou abrir uma só pra mostrar pra vocês, hein. As galinhas... Não, as galinhas aqui de casa... Eu acho que o rins fica cheio de pedra. Hã? Não, é... Cheio de pedra. Ah, daqui de casa, será que não tem rins, não, hein? Eu vou perguntar pra elas amanhã. Amanhã eu vou botar milho, eu vou perguntar. Eu acho que tem, doidinho. Vamos pesquisar no Google, vai. É, peraí, macho. Bota no Google aí, cadê o Google? É a moela, moela, moela. Porque ela não tem bexiga. Ela não tem bexiga pra armazenar a urina. Lógico que ela tem rins, rapaz. E é aquele bagulho que fica amargando quando você corta lá. Aí, velho, o que que tá escrito aqui, velho? As aves são animais que... Que tem como seu principal... Escreta... O quê? Ácidoúrico. Pronto, não tem não essa parada. Aí, ó. Não, ela tem rins, pô. Aqui, moça. Ó, tem rins aqui, ó. É verdade. É rins. Aí, mano, o Google... Será que o Google tá certo, velho? Não, mentira, mentira. Mentira. Hã? Ó, essa é a retirada do sangue por meio dos rins. E de lá é conduzido diretamente à ureta. Aí ela mija também, doidinho. Tá vendo aí? Onde é eliminado pela... Onde é eliminado pela tua... E isso, tá vendo aí, doidinho? Ah, esse menino aí... Esse menino aí, tira ele da escola, doidinho. Bota pra aprender no Google. Oxi! Ah, rapaz. É porque ela não tem bexiga, velho. Ah, tá vendo aqui por que ela não tem bexiga, velho? Porque é adaptação para o voo. Esses animais não apresentam bexiga urinária e a ausência desse órgão é uma das suas adaptações para o voo. Tá vendo aí, Wanderlei, por que que você não voa? Depois você fica falando aí. Eu não sou galinha, pô. Ô, Lucas, eu não consigo voar. Eu não consigo voar porque eu sou trade, não sou galinha. Ah, tô entendendo. Ah, você perdeu a de ontem, ô Renato. Aí ontem, nós tava aqui de boa. Do nada, Wanderlei soltava. Que hoje deu godé, choveu virado uma poxa, eu não ganhei dinheiro. Outra coisa, se eu não fosse trade. Aí que eu tava lascado. Isso aí, Wanderlei, tá certo. Ô, Milton, eu vou cobrar caro isso aqui pro seu filho, porque essa aula que a gente deu pra ele aqui da explicação da galinha não tem nada a ver com day trade. Isso aqui a gente vai cobrar fora, porque day trade é gratuito. A aula que galinha não tem rins, já é outra questão, entendeu? Outro departamento. É, outro departamento. Aí você fala pro seu filho que depois a gente vai se acertar, eu vou mandar o pix e tudo mais, a gente se resolva. Mas já morreu esse assunto da galinha. O que mais você quer saber, menino? Pergunte. Eu tô gostando do Google, eu tinha o pós e o contra ele, mas dessa vez o Google me ajudou a concordar com aquilo que eu já tinha na mente. O Renato, conseguiu conversar, salvou mais uma alma o Google. Ah, senhor. O Renato vai instalar o Google de novo, Mané. Mas eu vou ter que instalar. Vai instalar de novo. Meu amigo, se eu estivesse na escola nos dias de hoje, cara, com o Google, mano, eu procurava na Barça quando eu estudava, mano. Pois é. Vocês sabem nem o que é Barça, né? Não, o meu filho não vai pra escola não, Dodi. Meu filho vai virar trade. Oxe, meu sobrinho de 5 anos já sabe aonde comprar e vender aqui? Oxe, meu filho não vai pra escola, não vai pro dentista, não vai no cabelo. Não. Ele vai morar no mato, Dodi. Oxe. Eu tô falando. Vai virar o ombro na caverna. Isso aí, Dodi. Isso aí. Ele não vai nem ver o sol. Se ele ver o sol e me perguntar o que é aquela bola gigante, eu falei, meu filho, nem chegue perto. Nem querem saber. É igual o dezão dos grandes. É igual o dezão dos grandes. Vou ensinar ele que dia de trovoada não pode ir pra rua. É, doidinho, não. Quem vai criar meu filho não é eu. O pai não é eu. Oxe. O teu filho, você fica falando que ele vai ser trader, ele vai nascer o daltônico, não vai ver o que é vermelho, não vai conseguir entender se tá caindo essas taxas. Mas aí, mas aí, mas aí ele pergunta pra mim, pai, eu vou comprar onde é agora, meu filho? Vem cá. Eu tô pôde, ele tá daltônico. Mas eu não tô cego não, Dodi. Tá falando aí, meu querido Niu, fazendo a operão aí, ó. Já fez entrada aí, mano? Eu te mandei a foto aí, pô. Vou ver agora como é, vem. Ah, o menino já tá operando, ó. Rapaz. Opa, isso aí, vem. Coloca a foto pra gente ver. Coloca a foto aí. Caraca, deixa eu botar aqui, calma aí. O menino já virou trade, velho. O menino com... Cadê o Google, velho? Oito anos, profissão do pai, pô. O Renato, você acredita que depois de quase cinco anos no mercado, o Vanderlei foi cortar o cabelo hoje quando ele fez o saco pela primeira vez na equipe óptica? Nossa! Nossa! Eu fico sem ele, porra, o cara espalha. Cinco anos sem ele. Só perdendo. Aí ele recebeu, a primeira coisa que ele foi fazer foi cortar o cabelo. Meu... O cabelo... Cinco anos, o cabelo dele tava batendo nas pernas, né, mano? Hã? Era Rastafari, pô. O cabelo tava batendo nas pernas, então. Cadê? Cadê o menino? Rapaz! Vamos fazer isso aqui, velho. Caraca, ó. E ele já pegou a unha aí? Foi onde esse unha aí, velho? É a unha aí, na mesma entrada da gente aí. Ele disse, vá, rapaz, venda. Quando você tá... Mandou... Aí foi compra, pô. Não, ele tá sozinho operando. Eu tô aqui, venda, venda. E nada dele responder. Quando eu olho, dormiu. Ele fez essa entrada aí e dormiu. Tá, Mec. É isso aí, mano. Tá, Mec. Tá, Mec. Caraca, tem mensagem pra caralho aqui, mano. Galinha não tem rins, mano. Brincadeira. Manda outra pergunta aí, velho. Que essa daí eu já sei. Já sabe até o porquê, né? Ó quantos anos você tava na escola e não soube até hoje. Tá vendo aí? Hoje você já sabe porquê que galhão tem rins. Não, doidinho. Não vá pra escola mais, não. Viva no Google. Tudo você pergunta. Meu sobrinho chega aqui em casa, ele pergunta pra Alexa. A hora eu falei, rapaz, e esse telefone na sua mão aí, doidinho? Ele tava perguntando pra Alexa qual foi o último dinossauro que... O último filme do dinossauro que ele queria assistir. Falei, ó que onda, mano. Os meninos é inteligente, velho. Vou levar aí. Daqui eu fui buscar ele na praça, né? Molecada já nasce hoje com o computador na mão, né, mano? Pois é. É, mas o pai dele escondeu o celular dele, aí ele vem aqui em casa e pega meu outro telefone pra assistir. Aí eu cheguei lá na casa do pai dele e falei, ô caral, você já contou pro seu pai o que você tava fazendo lá em casa hoje? Aí ele jogou a culpa em mim com cinco anos. Rapaz, foi o tio Lucas. Eu não queria, eu não queria. Eu falei, ô, eu não queria e assistiu. Aí o pai dele falou, mais um mês a mais dos três que você ia ficar sem telefone. Quais é o dia, hein? Cinco. Cinco anos. É, ele chegou aqui correndo, falou bem assim comigo. Tio Lucas, já sei o nome que você vai colocar no seu filho. Eu falei, qual? João Lucas. Eu falei, mas esse nome aí eu já ia colocar já, doidinho. Ele falou, então vai ser esse daí mesmo. É uma viagem. Eu mostrei o tamanhozinho do sapatinho aqui que a gente comprou, né? Da meia. Nossa, ele ficou todo bobo. Compramos algumas roupinhas já. Então é isso. Cara, mais uma entradinha em Snipe e a gente bate meta, hein, pai? Galerinha do YouTube, não se aperreiei, não. Porque aqui nós é assim, na comunidade aqui nós fala de tudo, conversa de tudo, briga de tudo e bota pra botar lá. E ainda faz money. Lá nos vendedores de custos, eu não podia nem abrir o microfone pra conversar. Ó, olha isso aqui, pai, ó. Será que ela vai vir buscar aqui? Vai bater os 10, Lucas? Eu bati 9, né? Falta só 400 reais pra bater os 10. Bora ver. Bora com o K1. Wanderlei tá melhor que você, mano. Você tava bater 10, você já bateu 12, mano. Tá com 13 agora. Você tá com quanto aí, Wanderlei? 13 dólar? 13,68. Caraca, o cara já tá voltando pros 20. Rapaz, você tá vendo, sai desses 20, né, velho? Se eu fosse um modelo de hoje caindo na minha conta de dinheiro, nem quero sair. Mas ele falou que era 20 ou é 20 mil, Lucas? É 20 dólar. Mas hoje ele sai com uma beirada boa aí. Deu até pra cortar o cabelo? Deve que o cabelo dele dele falou bem assim, mas velho, acaba dele, já tem uns 5 ou 6 anos que eu não vejo você aqui, velho. Ele falou, rapaz, o Godezé é brabo, rapaz. Agora deu bom. Agora eu vou vir a todo dia. Rapaz, rapaz, falar nisso, eu também tenho que cortar o cabelo. Mas o cabelo aqui é muito caro, mas 30 conto, velho. Era 15, o cara botou pra 30 e eu só faço corte americano, tá ligado? Que é só nas beiradinhas aqui do pezinho, um pouquinho atrás e de boa. Aí o cara me cobra 30 conto com 10 minutos. Fazer o quê, né? Aqui tá 45, pô. Então, tá barato. Aqui é 35 dólar. Aí, ó. Eu pago 15 anos. Aqui é 15 também, velho. E o cara dá o grau, velho. Se você quiser até passa aquelas... Aquele negócio da tinta no cabelo e tudo, eu não viajo nessas coisas. Uma mulher não deixa, né? Fala a verdade, pô. Fala a verdade. Vamos falar a verdade. A patroa não deixa, né? Mas eu não ia dizer essa parte. Não ia chegar até essa parte. Pra não dar aquelas confusões todas, né? Pra dizer que você ainda é um macho alfa que grita quando... É, eu tô ligado. Quando a mulher fala, vai lá, vai vazio. E você grita, já tô indo. É, doido. Já lavei, rapaz. Já lavei. Tá segurando o preço aí nos 30 segundos. Mano, só mais uma metinha aí pra nós ir pra casa, mano. Faltam 5 minutos pra nós fechar a live. Mas eu só quero só mais uma pra nós fechar. Meta, nós já bateu. Não tem o que fazer. Lucro é lucro. Então, se eu tomar um loss aqui de 500, eu fico com 900. Porque a meta era 9, porque a meta era 9. Então, a gente tá suave e brite. Mas a gente tá com a metinha aqui pra gente bater. Vai, seu fela. Tá no YouTube, Sibélio. Tá no YouTube, Sibélio. Os domingueiros de plantão. Tem o que aí, rapaz? Ô, 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 Sibélio, como é que você dirige ilegal nos Estados Unidos? Você tem carta aí? Eu tenho habilitação. Tenho. Mas tem como? O imigrante pode tirar. O imigrante pode tirar a habilitação aqui. Mas ilegal? É, eu... Aqui tem uma lei que o imigrante pode tirar a habilitação. Tô falando de você. Você vive normal aqui. Ah, então é sacanagem essa parada de querer deixar a pessoa ilegal, então, pô. O ilegal é só porque você não é cidadão americano e você não tem green card. Isso é ilegal. Mas o resto você pode fazer. Você não trabalha, vamos supor assim, em loja, em comércio aqui. Aqui é difícil, só consegue trabalhar em comércio brasileiro, entendeu? Mas por causa de documento. Mas do resto você trabalha na hora da construção, na hora da limpeza, tudo. E você tem conta no banco, você pode comprar casa, você pode tirar a habilitação. Entendi. Mas mesmo assim, eu não vou não, viu? Vou ficar por aqui mesmo. Não me convencionou. Você explica isso tudo no TikTok, né, Sibeli? Oi? Você explica isso tudo no TikTok? Eu expliquei tudo isso no YouTube. Sibeli Portos, entra lá, rapaz. Vou botar aqui o nome aqui, o nome está aqui, para quem está com dificuldade de saber. Aí, ela foi presa durante cinco anos. O Coyote cobrou um milhão de dólares. Aí, não, entra lá, tem a história lá, pô. É verdade ou não é verdade, não? Não. Entra lá, cara, que vocês vão saber as histórias. Procura lá, a Minissérie da Sibeli. Pronto. Está vendo aí? Olha essa entrada aqui, velho. Mano, essa retraçãozinha. Será que eu pego, velho? Pô, região top de retração. Aí, lá tem tudo. Tem quando eu cheguei aqui, eu falei o que aconteceu, como que eu vim, né? Aí, tem também quando eu fui para a Disney. Foi para a Disney? A minha vida já parece Disney? Já parece um filme isso aqui, doidinho? Ah, mano, eu vou pegar... Ah, velho, não faz isso. Eu ia para... Ah, mas era um sonho que eu tinha desde criança, né? E realizar, ué. Não, rapaz. Meu sonho era ser day trade, eu não conseguia ainda. Ah. Aqui é uma diesel, é uma montanha russa, é um solto perto. Vem cá, ô Milton. O menino dormiu aí, velho. Quem não tem pergunta mais difícil para nós pesquisar no Google, não? Porque eu estou gostando do Google. O Google, agora o nome dele vai ser os universitários. Vou consultar os universitários. Para não chamar de Google, para não ficar meio... Entendeu? É... 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 É para ter uma aqui, mano. Tem uma aqui, isso. Pergunte. Mano, vamos... Por quê? Toda vez que tu mijas... Oh, meu Deus. Vai. Pode ir. Pergunte. Por que tu mijo, tu não caga? E por que quando tu caga, tu mijo? Acho que agora deve ser porque eu tenho rins, não? Hã? Não sei. Essa pergunta é doido. E quem foi que veio essa pergunta aí? Foi esse menino aí? Rapaz, esse menino... Esse menino está indo para a escola mesmo, velho? Vem cá, vem. Esse menino... Esse menino... Ô, meu Deus, hein? Eles estão perguntando essas coisas lá na escola para o seu filho também? Vem cá, vem. Ó, não, meu gulio. Não se viu que eu partilhava. Não, porque se for esse tipo de pergunta aí, meu filho não vai para a escola também, não? Eu estava pensando em pô. Eu tenho um pós e um contra agora. Meu Deus. Acho que é melhor você deixar só o barulho do ventilador mesmo, como se estivesse dormindo. Milton, boa noite. Desculpa aí, deixa só o ventilador mesmo. No fundo musical. Esquece que eu até falei com o tu, velho. Foi mal. Eu ganho um pouco mais divertido. Mas que viagem. A pergunta desse modelo... Ô, meu filho, está caçando seu pai no escuro? Pelo amor de Deus. Quem é isso, rapaz? Eu tenho a raiva que esse povo usa farol alto na rua. Ai, para acabar. Essa entradinha aqui, eu estou meio indeciso se ela é uma venda, mano. Bora pegar essa confirmação aqui nos 30 segundos. Capaz dela ser mesmo. Mas bora ver se ela vai confirmar essa queda aí. Se ela confirmar, ela entra vendida. Se não... Opa. Deixa ela fazer aí, ó. Ô, Lugas. Na minha época, eu chamava pai dos burros. Ah, rompeu muito. É isso aí. O Google. O Google não. O dicionário. O Google vê depois. Não, o Google. Não. Mas falava, acerta aí o pai dos burros, quem sabe tudo. Não, no Google não era pai dos burros, não. Quem chamava pai dos burros era dicionário. Eu conhecia como pai dos burros. Tem o dicionário também, mas eu conhecia o Google como pai dos burros. Ei, Lucas. Ela não ouviu o que o Renato falou na estante dela, né? Está assim, na minha época, na minha época, novinha. Como é que é? Como é que é? Na minha época, olha. Eu já tenho que ter atenção no lugar dos burros, o país. Ô, Sibeli. Na nossa época, nem internet tinha, mano. Vamos ser sinceros. Não tinha. Não tinha, não tinha. Mas depois que veio, o pessoal falava pai dos burros. O pai dos burros sempre foi no dicionário. Foi no dicionário. Mas comigo lá em São Paulo, o povo já falava que era o pai dos burros, o Google. Ah, você não sabe de nada. Por que não é pai dos burros? É isso aí, é verdade. É verdade. Aqui no Rio também é isso. Pai dos burros. Quando a gente não sabe fazer um trabalho, é pergota. Vai no pai dos burros, você vai aprender. É. Você tem quantos anos, Danilo. Que mal lhe pergunta, Danilo. Qual a sua idade? Eu tenho 32. Pronto. É a minha época e sua época. A gente tá falando de Renato Sibeli. É uma coisa diferente. Vocês são foda, viu? Vocês são foda. Foi de verdade. Eu sabia que eu ia falar alguma coisa. Pra acabar, né? É verdade, velho. Eu tinha que fazer, viu? É? Aí deu ruim, velho. Aí deu o Godé, viu? Aí deu o Godé. Não deixa passar nada. Foi o Renato que falou. Eu só tô só confirmando aqui. Eu tô quieto aqui, mano. Tô falando nada. Quando eu falou assim da minha época, parece que a pessoa tinha 93 anos, né? Oi? Agora, se for contar lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, na nossa época, nós tínhamos que ir pra biblioteca, caçar nos livros. Biblioteca, é isso mesmo. Tá? Tinha que correr. E você fazer trabalho pra tirar a xéria que usava o bimiógrafo. Isso. Eu gosto da live de Lucas por isso. As pessoas falam a verdade. É isso aí. E eu sempre amei o cheiro do mimiógrafo. Eu também. Ai, tem isso. A verdade é que a gente tá aprendendo muito. Menos day trade. É. Agora tem uma pergunta aqui pra Cybele e pra Renato. Vem cá. Na época de vocês, tinha essas perguntas aí? Epai, de mídia, não sei o quê. Não. Tinha não. Esse é o trabalho mais divertido. Tá vendo aí, galera do YouTube? Não tem como não, mano. A galera aqui é onda, velho. Não, é bate-meta. Vocês podem ver aí. É bate-meta. E tem piada pra contar. Um acredita no Google. O outro acredita que... Sei lá, velho. Olha as conversas que eu vou te falar a verdade. É isso aí. Foi aqui que eu descobri que a Terra é quadrada, mano. Não. A Terra não é quadrada, não. A Terra, ela é esférica. Ela não é uma bola. Isso aí, eu vou bater de frente sempre. E eu não pesquisei no Google, não. Isso é uma concepção que eu tenho olhando o mar, olhando a Terra. Ela é esférica, mas não é redonda, não. Igual tá a Lua aqui, ó. Isso aqui não é. Isso aqui eu não acredito, ó. Que a Terra é desse jeito que tá essa Lua aqui, ó. Ô, Lucas. Lucas. Esférico, esférico, é uma bola. Não. É uma bola. Você acredita que ela é um círculo. Ela não é desse jeito. Eu não acredito que a Terra é desse jeito que... Ô, Renato. Eu não acredito que a gente tá rodando aqui, não, velho. Não acredito que a gente tá rodando. Nós não tão rodando, é ela que tá. Eu não acredito, não. Pois é, nós tá rodando. Eu não acredito, não, velho. Eu pego o facho, Renato. Eu não acredito. Pelo amor de Deus. Por quê? 24, 80. Ô, o que que falou aí, Renato? Agora aí, eu quero saber isso aí, ó. Se você... Quem falou o que? Aí. Opa, opa, opa. Não, o melhor é o Vanderlei. Não. Pra traduzir. não, Wanderlei é bom pra traduzir Wanderlei, eu vou falar a verdade pra você naquele speaking nós é desembolado no speaking naquele speaking thank you Wanderlei, aí você conta muito a gente bye 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 ai ganhei 5 pila de tipe ai que delícia oxi já vou de pra cá mesmo, vou mandar meu pix aí pra ti não, aí ela tá andando entregando e vendo a live aí sim eu tô com o fone, eu tô com o fone aí o celular tá dentro do carro aí eu fui não corre não, aí o celular tá dentro do carro como eu tô de fone, eu fui atender a moça lá, fui levar a comida dela e vocês escutaram o que eu falei não, eu não escuto nada não que eu sou moco escutar eu te escuto, mas não sabe tá falando, né ah, eu falei o valor da comida 2480 todo mundo entendeu vamos traduzir isso aí pesquisa no Google se tá certo bora ô Sibeli na minha época é normal falar inglês era só o verbo to be não sair daquela bosta aprende a conjugar aprende a conjugar o verbo to be aí como que é pra acabar o pique de Goiás você não sai do verbo to be eu nunca aprendi o verbo to be de tanto que que eu fui aprender aqui mas quando você estuda lá meu, é foguete só fica naquilo então fala pra mim o verbo to be aí fala o verbo to be aí então fala pra mim que eu quero ver se você sabe conjuga aí em inglês eu sou vai eu sou isso tu to be vai que bosta eu sou eu sou eu sou eles são isso vai peraí, peraí, peraí não é o verbo subir que ele quer ah, você falou que eu sabia eu queria saber que você sabe já falei vai o verbo subir, Lucas subir subir subir, Luga subir não vai subir ninguém não vai subir ninguém não vai subir ninguém pois é cara, tô querendo bater a nossa meta aí, mano já batemos nove agora vamos bater dez e tchau, obrigado e quem quer fazer parte dessa comunidade que tá no YouTube aí, mano é só chamar nós aí vocês vão entrar aí pra dentro dessa comunidade maluca aqui, a gente não ganha placa aqui, ó compra 180 real aí quem quiser a sua vem com relógio de mulher grávida que é o nome do operacional entendeu e o pau tá quebrando você já bateu a meta? já é nove dez pau? não, dez pau é lucro ah bora ver se a gente consegue aqui vamos pôr um M5 agora, se vocês foram loucos igual o Wanderlei não vem não, mano dois não dá um é pouco dois é demais aí é onda viu, velho Wanderlei ainda é de menos a gente quer saber onde é o que o filho do Milton tá estudando porque essa escola desse menino aí tá virado dos avistos ô Lucas já que você me perguntou do Web2B eu vou perguntar pra você você sabe o que é Fahrenheit? Fahrenheit? sei eu sei então me fala isso era uma balada dos anos era uma balada dos anos 90 aqui em São Paulo me fala aí quanto que é 70 Fahrenheit em céus não, Fahrenheit eu sei que é a medida não, Fahrenheit é a temperatura é a medida para a temperatura quanto que é 70 Fahrenheit em céus não, eu só vou responder se você falar 70 em inglês já começou com Fahrenheit termina tá bom tá bom, sério vai já falei vai, fala de novo em inglês a pergunta Seven então Seven Fahrenheit eu não sei quanto que é peraí, 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 o Google Google cadê o Google isso mesmo, peraí o Google não, responde não, o Google aqui você aprendeu na escola isso aprendeu na escola aí, grau céus da 21 pronto no Google isso a gente se aprendeu na escola eu não estudei isso aqui não eu não tinha Google na minha época a professora ensinava na minha mesmo nunca ela não tinha Google pra acabar mesmo tá vendo aí tá vendo que eu já sei as coisas em inglês eu sou fera, rapaz depois de você é só você mesmo depois que eu aprendi o nome trade respeita o pai essa profissão, né que mais esse menino na hora que ele tiver com a placa dele Vanderlei trade ele vai caixar quer que ele ia fazer um batidão pô, o Renato disse não tem como não ele já tatuou ele já tatuou ele já tatuou no braço ô Sibere você viu o que o Renato fez aqui, ó você viu o que o Renato fez aqui, ó você viu, ó eu vi, ficou top tá vendo aí ele vai mandar pros Estados Unidos só vai ficar preso no Afeganistão lá, mas depois esse dia vai pegar o problema dos Estados Unidos que ia passar fome e vender o placa aí é onda aí é onda, ó rejeição nos 30 segundos aqui, rapaz ó bora ver se ela vai confirmar essa queda aí pra nós é graça no Brasil no Brasil tem terceirizado assim, vender placa? hum, olha que que é da linda que era, mano ficou terceirizado sim ah, assim não é o próprio como que fala aqui eu já aprendi é, o Detran que faz tudo não não o pessoal tem que ser agradeciado ao Detran pra fazer a placa eu sou o Senatran que é o órgão máximo do trânsito aqui, né? ah, tá aqui é diferente tá vendo aí o rapaz do YouTube aqui a gente aprende do tudo não é só Day Trade você sai daqui formado pra viver literalmente o mundo lá fora é a melhor coisa do mundo é você entrar pra dentro da nossa comunidade aqui chama DMV departamento Moro veículos aqui a própria vamos dizer aí o Detran que seria no Brasil que fornece a placa tudo e aqui o seu documento do carro é a placa aqui o documento do carro é a placa aí é os detentos que faz a placa aí, né? aí agora eu não sei isso eu não sei eu descobri eu descobri que o documento o documento era a placa aí quando quando guincharam o meu carro aí ah aqui o documento é a placa e você pode continuar com a placa você muda de carro e continua com a placa eu consegui ter um carro guinchado dentro do condomínio aí, cara é impressionante os caras vacilou os caras guincham aí, mano é, aqui vacilou os caras porque eles têm um sistema dentro do carro tipo, assim falta de pagamento se você deve alguma coisa do carro eles não ligam pra você eles não fazem nada se você deve alguma coisa do carro o guincho já localiza seu carro ele vai lá e pega seu carro tá vendo? é muito fácil ter um carro nos Estados Unidos mas não paga documento é guinchado igual aconteceu com o Renato aí não faça isso vira day trade o carro era alugado tá? o carro era alugado porque o Renato não tinha ninguém pagado eu só estacionei no trade Renato isso não aconteceria com você eu só estacionei no lugar proibido tem um localizador dentro do carro e passa todas as informações pra eles aí se você deve o carro alguma coisa multa essas coisas não paga eles vêm e pegam seu carro e não falam nem oi mano eu vou vender aqui rapaz ó eu vou vender aqui ó tá? porque que eu vou vender? Lucas explica pessoal bateu uma bateu duas bateu três negou essa força deixou uma mínima ela tem que vir buscar olha aqui ela veio buscar tá com a defesa olha lá onde ela veio buscar vou tacar a defesa aí foi muita sacanagem aí foi sacanagem aí foi sacanagem corretor você podia voltar aqui ó aí foi sacanagem eu não coloquei defesa não toda vez que eu coloco defesa me perco eu coloquei mano ela vai voltar ela vai voltar até lembrou acho que ela pega essas duas aí ainda bora ver se ela pega acho que não pega não outra não pega não vai que ela pega devia ter colocado defesa mano aqui era uma vendinha muito boa eu faço entrega dentro do presídio cuidado de ser preso lá hein do John é nada carandirudo dos Estados Unidos eu moro do lado de um presídio olha ela negando aí de novo mano dá pra pegar eu vou pegar vendido eu vou pegar vendido aí ó 3 peguei vendido bora ver se ela vai me dar loss olha de novo não deixa a compra eu escutei aqui ela negando a sua compra sua venda ah mano de novo velho desce logo cacete já era já era rapaz minha meta de 9 mil eu bati não pagou essa vendinha mano por que que eu vendi novamente ela negou ali ó força compradora novamente ela negou toda essa força compradora ela rejeitou aqui não teve força pra subir eu entre vendido acreditando que ela realmente ia descer como ela tava fazendo aqui ó mas ela me deu um loss assim bonito e desceu na próxima né aí ó é infeliz aqui ó ela já tinha negado sua força compradora eu acreditei que realmente essa próxima minha sede queda ia buscar nosso alvo mas eu saí positivo essa foi a meta né uma nós colocou defesa e a outra nós levou 500 a nossa meta era 9 mil e a gente alcançou os 9 segunda-feira a gente volta e vai fazer uns 10 12 mil reais aí e a gente saca ao vivo pra vocês beleza tamo junto rapaz bora pra cima valeu